E agora chega o momento da pergunta. Depois de 10 anos de casa, você foi a cara do LoL e a voz do LoL durante muito tempo. Fez todas as finais, todos os produtos. No Valorant, a mesma coisa. Você viajou pra fora. Sim. Você foi o primeiro que viajou pra fora, né? Tipo, ficou 3 meses? Não, foi o Melão. Primeiro a viajar pra fora. Foi o Melão, pra Copenhague. Em temporada. O Melão, ele foi acompanhar um campeonato. Você ficou 3 meses no VCT Américas. Eu fiquei 66 dias no VCT Américas e depois 30 dias no Champions. Exatamente. Então assim, você foi pra temporada, sabe? Então, você também tinha uma posição muito privilegiada dentro do LoL. Assim, na Riot, você era o caster que tinha muito renome, muito prestígio. E você decidiu sair. Por que você decidiu sair da Riot Games? Abandonei o Valorant. Abandonou o barco. Então, eu briguei com o Spaka. A gente saiu na mão porque ele não deixou jogar de Cypher na brincadeira. É justo. É um motivo justo. É. Cara, não foi simples. Vamos lá. Eu acho que é bem complicado explicar tudo e entender também a minha cabeça. Porque foi difícil pra eu entender. Eu tive semanas muito difíceis no final do ano. Conversei com muita gente, muitas opiniões. Tentar entender de um lado ou outro. Mas vamos lá. Eu sempre tive todos esses privilégios na Riot, do LoL e no Valorant. Eu tive, acho que, mais privilégios ainda. Porque como a gente era, como você falou, major já. O Valorant é major. A Riot Brasil tinha algumas possibilidades de inserir os casters em momentos globais. Então, pô, a Riot me colocou, por exemplo, no Lock-In. Eu fui o cara que entrevistou o time campeão pro sinal global. Então, fui eu entrevistando a Feneric pra todo mundo. No Américas, como eu tava lá e a Loud ganhou, me chamaram pra ser o cara pra fazer a tradução barra entrevista em português e inglês ali junto com o Golden Boy da Loud, pra transmissão global. Agora, no Game Changers, me escolheram pra fazer a entrevista da Shopify Rebellion transmissão global em inglês ali também. Então, assim, eu tive muitas experiências diferentes e muitas regalias por ser quem eu sou ali dentro e eles confiaram no meu trampo. E isso, cara, mostrou cada vez mais que eu era muito pra eles a cara do Valorant. O cara confiável, pelo menos, pra entregar o trampo que eles queriam. Ali. Mas, mas, durante esse ano de 2023, ano passado, 2023, até mesmo na viagem, que eu tive uma experiência muito foda, eu comecei a repensar em algumas coisas, né? Do tipo, pô, mano, o que se eu tivesse fora? O que eu faria? Foi o primeiro pensamento que deu. Pô, se um dia eu sair da Riot, o que eu faço? Né? E aí eu fiquei pensando, pô, sei lá, eu acho que vou fazer o Watch Party, minha live é ok, quando eu faço o Watch Party meus números são bons, talvez dê pra tirar uma grana disso, virar criador de conteúdo. Eu comecei a pensar, né? Fazer o Watch Party ou, sei lá, fazer outras coisas. Coisas que eu nunca pensei no LoL porque não existiam, né? Não eram possibilidades. E aí eu comecei a pensar, tá, mas meu, o que eu quero profissionalmente pra mim, pra minha carreira e tudo mais? E eu meio que já tava conquistando tudo que eu tinha ali pra minha carreira dentro do Valorant e eu queria dar um passo maior, tanto financeiro quanto na minha carreira. Criar coisas diferentes, poder tá, sei lá, criando alguma coisa, fazendo alguma coisa que, pô, eu já fiz tudo que eu podia na parte de casting, assim, eu acho. Eu fui campeão, eu narrei o time, narrei não, né? Mas tava na transmissão de um time campeão mundial, que era algo que eu sempre tive um sonho. E no LoL, você nunca vai ter, desculpa. Pra quê? De graça? Não, pra de graça, você pode dar rapaz pra mais uns 20 anos, quem sabe? É, talvez uns 30 anos aí. Então, eu tive muitas... A LoL é campeã mundial. Tive muitas experiências, pô, no Brasil e na Grinha, conheci o mundo, conheci muitas cidades do Brasil e coisas do tipo e eu comecei a pensar, pô, será que não tá na hora de eu buscar outras coisas? Será que não tá na hora de eu não ser mais o tixinha da Riot e ser mais o tixinha e buscar coisas minhas? E aí começou, tipo, a pulga começou a ficar maior e eu comecei, tipo, pô, a tentar entender, a conversar, a me entender do tipo, tal, eu vou ser feliz fora? O que eu quero pra minha vida? Eu quero ser cast? Eu quero ser fora? Eu não quero? E, pô, o final do ano foi muito complicado porque teve muita fofoca de mudança de contrato da Riot, de como vai ser 2024, de como vai ser 2025 e etc. Coisas que talvez eu nem possa revelar aqui, mas... O que que me dava a entender? que eu talvez não teria mais pra onde crescer ali onde eu tava. Eu não tinha mais como dar um passo maior. Tanto financeiramente quanto profissionalmente. É... Eu sinto que se eu queria alguma coisa com a Riot, ia ser muito difícil de aprovar. Por quê? É... A Riot depende muito também de coisas globais. Então, vem de cima. Vem do NA e tudo mais. Então, se os caras decidirem que a Riot mundo afora não tem que ter mais caster contratado, não tem que ter mais caster contratado. A Riot China, a Riot Brasil, a Riot Coreia, não tem que ter mais caster contratado. Acabou. Vai virar todo mundo freelancer. E etc. E... Essa foi uma das conversas que, pô, eu tava sentindo que poderia acontecer e tudo mais. E, pô, eu tive um ano realmente muito bom. Eu acho que foi o meu melhor ano profissional. O meu melhor ano da minha carreira. Não foi nem em 2022, acho que foi esse ano, 2023. E... Eu senti que, mano, eu queria ser mais valorizado em alguns momentos. Então, eu senti que... Eu falei, vou esperar a reunião e vou ver como vai ser. E eu senti que a primeira reunião eu não fui tão valorizado quanto eu gostaria. E isso começou a aguçar ainda mais alguns motivos que eu já tinha na cabeça. E, tipo, pô, eu quero ser o Tichinha pra criar coisas pro Tichinha. Eu quero tentar conquistar outros sonhos que eu não tenho tempo pra fazer quando eu tô aqui dentro. Sabe? Eu quero tentar fazer algumas coisas que ser caster não tá me possibilitando. E, pô, se eu tô deixando de fazer tudo isso pra viver realmente o que eu gosto de ser profissional que é ser caster, eu quero ganhar bem, velho. Eu quero ter essas regalias. Eu quero viver disso. Tá ligado? Igual hoje, eu não quero comparar, mas um narrador da TV ele vive de narração e ele ganha um valor bom. Um outro cara no outro lugar, um radialista, vive disso e ganha um valor dele. E assim vai. E, pô, já que eu vou viver de casting, eu quero viver de casting. Porque, querendo ou não, não dá pra me dedicar pra criação de conteúdo ou, sei lá, pra fazer qualquer outra coisa que eu quiser sendo só caster. Pô, eu passei 100 dias nos Estados Unidos. Eu não conseguia fazer live, eu não conseguia, sabe, me dedicar, talvez, pra criar um conteúdo, pra criar um negócio, tanto quanto se eu tivesse fora. É, com certeza. E aí, a primeira reunião me deu um baque bem grande, porque se a primeira reunião tivesse sido em outra em outra pegada, eu tinha ficado. Eu tinha ficado. É mesmo? Aham. Eu tinha ficado. Você falou isso quando a gente conversou, tá? Se a primeira reunião tivesse sido em outra pegada, eu tinha ficado. E aí, não foi. E aí, mano, papo vem, papo vai. Fizemos uma segunda reunião. Papo vem, papo vai. Nada tava me agradando, porque eu já tava, mano, com aquele pensamento do tipo, velho, eu quero tentar, eu quero tentar, eu vou me arrepender se eu não tentar, eu vou me arrepender se eu não sair. É, eu vou me arrepender, eu vou me arrepender. E aí, cara, teve uma terceira reunião que veio algo bem legal. Não vou mentir, veio uma proposta bem legal, um contrato bem legal, em geral, né, não só financeiro, quanto uma proposta de carreira. Condições, né? É, de condições, não é nem de plano de carreira, porque, infelizmente, a Riot não dá, te dá muito plano de carreira lá dentro, hoje. É ano a ano. Contrato é anual, então você tem que planejar ano a ano. Você não sabe o que vai acontecer ano que vem. Como vocês viram que... Os contratados, né? É, como vocês viram, por exemplo, que no LOL, tanto que hoje anunciou, tem vários nomes que não tão ali. Vocês viram que no Valor tinha a Belly mesmo, postou, eu e o Bida saímos, e assim vai, então é ano a ano. E... E aí a proposta foi muito boa, e aí eu fiquei pensando, pensando bastante, pensando bastante se eu deveria ou se não eu deveria aceitar, e cara, eu cheguei num pensamento que é, eu tô jovem, querendo ou não, a gente brinca, mas mano, eu tenho 33 anos, eu tô bem financeiramente, eu tô saudável, eu tô no meu auge profissional, se existe um momento na minha vida pra eu arriscar alguma coisa, é agora. Pra eu tentar ir atrás de alguns sonhos que eu tenho, pra eu tentar ir atrás de alguma parada que eu queira fazer diferente, que me dê esse tesão de novo de criar, é agora. Se eu deixar passar daqui um, dois anos, eu acho que eu vou me arrepender. E aí eu falei, mano, eu vou pedir pra sair. Você é sinônimo pra mim, Tichinha, de uma pessoa que sempre procura essa novidade. Até que tem um assunto que eu nem sei se eu vou engatar ele agora, porque... É, eu queria só antes, se você for mudar de assunto, eu queria falar uma parada antes, mas sim. Pode falar antes. Porque assim, esse negócio que você falou é muito real de investir em você, porque assim, quando a gente é caster, por exemplo, caster do CBLOL, caster da Riot, a gente tem uma puta projeção, a gente tem uma imagem gigante, as pessoas conhecem a gente, a gente tá lá fazendo as finais pra rede social, só que tudo que a gente faz é pra Riot. É right. Então assim, a gente constrói um crescimento de imagem, mas todo o nosso, a nossa entrega, tudo isso se reverte em Riot. Só uma coisa, desculpa, só pra falar aqui, é, eu só sou quem eu sou por conta da Riot. Ah, sim. O CBLOL existe, porque o Valorant existe, o Tixinha só é o Tixinha pro conta da Riot. Eu sempre vou, mano, ter muito pé no chão e muito orgulho disso, em saber que tipo, pô, você só é conhecido por milhões de pessoas e etc. pro conta da Riot. Sim, eu sei disso, mas termina. O grande ponto é, se eu saio da Riot e eu não fiz nada, tipo assim, ah, não tenho esse podcast, não tenho nada, não consegui fazer, eu literalmente não vou conseguir pagar meu, sei lá, se eu não tiver uma reserva, eu não consegui pagar meu aluguel no outro mês. Então tudo que a gente faz como caster, ele é pra empresa, né? Então a gente narrou a final, não sei o que, viajou, porra, isso agregou muito pra gente, projetou a nossa imagem, mas isso fica pra lá, né? Então, quando você fala isso de, ah, eu queria começar a investir no Tixinha, é literalmente isso, que foi uma coisa que eu tô tentando começar a fazer nos últimos anos, por exemplo, abrindo aqui o MD3, o antigo nosso podcast, tentando pegar um pouco mais de YouTube, porque isso é investir na gente, né? Que esse dinheiro vem pra gente, que essa parada vem pra gente diretamente, porque ficando na Riot, é inegável que a gente vai ter uma exposição incrível, que as pessoas vão conhecer a gente, a gente vai dar entrevista, e lá lá, ah, ele é o narrador do CBLOL, ele é o narrador do VCT América, só que no dia que isso acabar, caso isso acabe, assim, e a gente não construiu nada individualmente, a gente não tem nada pra fazer. Sim. Então se eu saio da Riot hoje, o que é que eu vou fazer? Assim, sabe, eu não tenho mais LOL pra narrar, então o mínimo que eu vou ter que fazer é tentar me especializar pra narrar outro jogo, que vai demandar um outro estilo, vai demandar uma outra coisa, será que eu vou conseguir, né, né, então eu entro numa seara completamente duvidosa, não sei o que eu vou fazer. É. E eu super entendo quando você fala de tipo, eu comecei a pensar em mim, porque isso foi a coisa que eu comecei a, a me atentar, eu falei assim, velho, se eu não começar a trabalhar em mim, e assim, tudo passa um dia, né, sei lá, daqui a quantos tempos, sei lá, 20 anos, o Lopo de nem existe mais. Sim. Então, quando isso acontecer, o que é que eu vou fazer na minha vida, né, isso é um pensamento que é muito importante mesmo de ter. E aí, aí eu acho que chega também num ponto, tipo, que tava na minha cabeça, que você tinha comentado lá atrás, a parte das mudanças do formato e etc. O Valorant, o que eu sinto, tá, posso estar sentindo muito errado, eu sinto que o caster do Valorant tá cada vez tendo menos valor. E eu posso estar falando muita besteira aqui, porque eu tive muito valor esse ano passado. Eu acho que esse é um movimento geral, viu? É. De caster, porque o fenômeno no atipare, tá aí pra isso. É, mas assim, pô, olha a experiência que eu tive, foi a melhor hora do ano, e eu tô falando que perdeu a moral não, tipo, eu morei na gringa, eu viajei, eu fiz várias coisas, eu apresentei, eu tive um prestígio muito legal e muito absurdo. Mas isso não me retornou em coisas benefícias, benéficas pro final do ano, por exemplo. Eu não tive isso, eu não senti que eu tive isso numa renovação, ou pro ano seguinte, ó, você fez isso, foi muito pica, por ano seguinte a gente vai ser isso, 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 nós vamos melhorar e tal. Não, foi mais do mesmo. E aí, o caster tá meio sumido no Valorant, porque, tipo, eu ainda acho que, mano, o casting é incrível, eu acho que a narração tradicional, ela vai sempre existir, eu, mano, adoro narração tradicional, narrador, comentário, etc, mas o fenômeno watch party, criação de conteúdo, toda a atenção que a própria Riot dá pro criador do conteúdo, de levar eles pra viagem, eles também estão inclusos na transmissão, eles também estão inclusos na transmissão, eles vão fazer show, match na final, eles vão não sei o que, então, é um ecossistema muito foda que a Riot crew, pra todo mundo, só que eu sinto que o cast tá cada vez valendo menos, a voz tá cada vez sumindo, porque fica de fundo de uma watch party, então, essas paradas começaram a me pesar muito, e eu falo, mano, se é pra ser assim, eu posso virar freelancer, porque, cara, eu quero continuar fazendo as coisas pra Riot, eu quero continuar fazendo o Valorant, mas eu não preciso fazer todo ano, quer me chamar pro Champions, vamos fazer, quer me chamar pro Masters, ou pro Challenge, não sei o que, pro Americas, vamos fazer, mas eu posso fazer uma vez ou outra, eu posso vir como convidado, eu posso não sei o que, e aí eu vou ter tempo pra também fazer meu watch party, pra também criar meu conteúdo, também criar o que eu quero criar, e assim vai, então, essas coisas pesaram um pouco, e aí é que entra o que eu acho que você falou, tipo, talvez sim, a mudança do formato, o jeito que o jogo tá sendo levado pela empresa, force um pouco, me forçou um pouco a sair do casting, na minha visão, assim. É, eu super entendo, porque foi até uma coisa que eu não lembro quem, acho que foi o Monte Cristo, ele tweetou ano passado, ele falou assim, a cada, ele fez um tweet longo, e aí o final do tweet era assim, e cada vez mais, o caster, o casting, tá virando uma trilha sonora de elevador baixinha, no fundo de um watch party, né, e é isso, é a nova era, a gente tá perdendo espaço, quanto casting, né, então, você pega aí o Casimiro, números gigantescos, o Gal, mas o Casimiro ainda faz uma parada bem casting, né, que eu acho muito foda o que ele faz, porque ele mistura, a watch party tradicional, que é a resenha, com a narração, que é muito da hora, então, acho que o Casimiro encontrou o formato ideal, na minha visão, assim, é que o Gal, por exemplo, o Gal é, só o at-pare só, ele faz CS, aí o baiano, no Ilha das Lendas, sem imagem, já faz isso, tipo, se um dia ele conseguir imagem, vai conseguir mais números ainda, então, é que eu acho que a tendência, na real, não é ter um novo formato, é ter vários formatos, isso, é isso aí, tipo, eu, por exemplo, eu não abro mão da narração, eu preciso, eu coloco, você tá tendo uma watch party, eu coloco ela no volume baixinho, porque às vezes eu, eu tendo a concordar com o que aquele, é, streamer fala e tal, eu quero saber a opinião dele, mas, a emoção do jogo, pô, por exemplo, todo jogo importante, sei lá, uma final, eu quero a transmissão tradicional, alguém gritando ali, pá, não sei o que, e me levantando, mas eu acho que é isso, eu acho que vai ter, talvez, não é que vai perder valor, mas vai diminuir o espaço, o castra tradicional, vão ser poucos, vão ser 3, 4, não vai ser um time de 12, porque não precisa. Então, mas esse é o ponto, quando a gente fala profissionalmente, é o medo que isso causa na profissão. mas, mas eu acho que é o que tá acontecendo, sim, pra mim, vai acontecer, né, tipo, esse ano, não sei, não sei todos os motivos, não sei as razões, mas como o próprio Tinha falou, ah, saiu gente do Valorant, saiu gente do CBLOL, né, então a gente fica olhando, assim, quando eu fui fazer também as minhas reuniões, de renovação e coisa e tal, eu fiquei, porra, como é que vai ser meu futuro? Sabe, o que é que vai acontecer? Será que a minha profissão vai existir? Só te falo sobre isso, tipo, eu tive uma conversa muito séria com o nosso chefe, e eu perguntei pra ele, falei, cara, qual o plano eu posso ter aqui dentro da Riot hoje? Eu quero saber daqui cinco anos, tipo, quanto eu vou estar ganhando, o que que eu vou estar fazendo, o que que eu vou ter de regalia? Ele falou, cara, não posso te falar, porque pode ser que ano que vem, mude tudo e vire todo mundo freelancer. É, eu tive essa mesa com o resto. Porque pode ser que daqui dois anos, mude tudo e, sei lá, todos os casters, tenham um contrato só de campeonato. Você vai ter contato pra fazer o challenger, você acabou. Você vai ter contato pra fazer o master, você acabou. E aí o resto do ano você tá livre. Entendeu? Essas coisas podem acontecer. Então, tá cada vez mais incerto. Aí eu falei, cara, eu tenho que me antecipar, velho, eu preciso, agora eu preciso arriscar. Porque daqui dois anos, todos querem se virar freelancer, eu já tô dois anos no mercado, eu já tô criando minhas coisas, eu já tô saindo tixinha, sabe? Eu deixei bem claro no meu texto, foram diversas pessoas que me ajudaram de verdade, que tão lá até hoje, e pela empresa, pelos jogos, por tudo, tá ligado? E eu quero continuar trabalhando próximo da Riot, eu sinto que eu saí de portas abertas, eu gosto de todo mundo estar lá, eu quero continuar fazendo coisas com eles, tanto como criador, quanto como castor, se bichamarem, se rolar, quero continuar participando de programas, falando sobre o jogo e etc. Mas agora eu vou ter um tempo pra criar as minhas coisas, pra ir atrás das minhas coisas, e me dedicar a coisas diferentes, que talvez eu goste, que talvez eu não goste, e vamos ver, né? Vou arriscar. Mas foi muito difícil, cara, foi uma decisão, eu chorei muito no dia que eu decidi, foi, eu decidi no dia do Prêmio Esportes, dia dos Prêmios Esportes, eu chorei muito naquele dia, eu chorei muito pra escrever o texto, foi bem difícil, porque, até como eu postei, eu não sei como é minha vida fora da Riot, tá ligado? Vou começar a descobrir esse ano, minha rotina, minhas coisas, né? Eu não sei como é, pô, não ir pra um evento do campeonato, e estar em casa fazendo watch party, ou fazendo outra coisa, tipo, eu sempre tava no evento, eu sempre tava trabalhando, tinha aquele dia de ensaio, e não sei o que, então, essas coisas, essa dinâmica vai ser bem diferente.